Fala tio Chico, Daniel Landi aqui participando mais uma vez da pior live do Youtube, e olha que nem é de NPC hein, seu Chico, compartilhe da sua sabedoria conosco, cara, por que que a Dominar 160 não vende cara? Se as motos mais vendidas do nosso mercado são dessa faixa de cilindrada, por que que a Dominar 160 não vende? No começo ela veio com o preço meio errado né, mas depois seu Valdir com Y deu uma corrigida no preço né, mas por que que ainda não vende essa moto? O que que acontece com essa moto? Um abraço. Daniel, um beijo, um cheiro pra você lindão, meu querido Daniel Landi que é membro aqui do canal, Daniel, você falou tudo, primeiro seu Valdir com Y, eu não vou nem culpar seu Valdir com Y, houve a soberba dos indianos, os indianos, e eu tive algumas informações lá antes do lançamento das motos mesmo, de fato da Bajá de chegar no Brasil e lançar, antes de dezembro, tinham rumores já que os indianos eles queriam chegar aqui com um produto superior e por isso o preço seria, como é que foi mesmo? Seria um preço equivalente a um produto superior a concorrência, ou seja, os caras chegaram no salto, e eu não vou dizer que eu tenho certeza que eu não boto a mão no fogo pelo seu Valdir com Y, mas eu penso que seu Valdir é um cara sensato, eu acho tá seu Valdir com Y, eu acho, eu acho, por isso que ele é um cara sensato, cara já experimentado no mercado, e é, que ele deve ter avisado pros indianos, ó, esses meninos, eu acho que vocês não devem fazer isso não, vocês vão falar, pá, não faz isso não, mas os indianos, foi perceptível que eles não fizeram nenhum estudo de mercado, chegaram, deram louco aqui, menos com o preço da Dominar 400, que foi espetacular, realmente foi espetáculo, até hoje é muito bom, e o preço de manutenção de todas as motos, que é excelente mesmo, mas eles deram louco aqui, não fizeram estudo de mercado, chegaram aqui no salto, e lindamente quebraram a cara, os indianos, eu não vou botar essa na conta do seu Valdir com Y, então, eu acho que ele avisou, e ele deve ter feito lá como os carangos, né, carangos e motocas, eu te disse, eu te disse, eu te disse, ele deve ter dito isso pro bigodudo lá da badeade, né, seu Valdir, eita, deve ter feito cosquinha na barriga dele, eu te disse, eu te disse, eu te disse, esse é o Valdir com Y, deve ter feito, E aí os caras caíram do cavalo, seu Valdir foi a carangos e motocas, ele é velho, ele sabe que eu tô falando, ele sabe desse desenho animado, seu Valdir com Y, e aí, deu no que deu, baixaram o preço da Dominar 200, que flopou juntamente com a Dominar 160, que flopou mais ainda, ninguém ligou, até hoje ninguém liga, ninguém fala, ninguém liga, cagam pra essa moto, a Dominar 200 já deu uma respirada, porque ela faz muito sentido, uma moto com 24 cavalos, Uma moto muito boa, menos de 20 mil reais, ela acaba fazendo mais sentido pra uma galera que quer fazer uso urbano misto com uso rodoviário, porque ela atende, mas e aí, a Dominar 160 é descanteada, de cantinho lá, ninguém liga, e olha que ela tem praticamente o mesmo design da Dominar 200, e aí vem a grande pergunta do Daniel, e de vocês todos, porque flopou, porque a galera que usa esse tipo de moto, é a galera do batidão, é a galera do trampo, os motoboys, motofretistas, é a galera do APP, E neste momento, agora, setembro de 2023, lembrando que a Bajad, ela iniciou as operações no Brasil em dezembro de 2022, mas agora, em setembro de 2023, a Bajad ainda está muito incipiente no Brasil, ela está muito nova, está muito recente, Ela não consegue atender a demanda de peças para este público, já tem gente trabalhando com essa moto, satisfeita pelo que eu tenho escutado, e lido relatos de pessoas que mandam WhatsApp pra mim, tá aqui meu WhatsApp, é público, todo mundo fala comigo, e essas pessoas têm me mandado mensagens, porque eu tenho dito assim, gente, eu não vou recomendar, aqui nas lives, Eu tenho feito alguns cortes, não recomendando ainda, a Dominar 160 para o trabalho, não porque eu não acredite na moto, mas por uma questão de prudência, pra entender como é que essa moto, ela vai sair no mercado, com o nosso combustível, preço de peças, manutenção, disponibilidade de peças, porque quem trabalha não pode ficar empenhado com a moto parada, esperando peça, E é isso que está acontecendo com algumas pessoas que compraram Dominar 400 e Dominar 200, Dominar 160 ainda é muito pouca gente comprou, então talvez, por poucas pessoas comprarem a moto, essa moto ela não esteja com problema de entrega de peças, de distribuição, A Dominar 400 sim, está com problema, porque vendeu muito, muito mesmo, Itabajad sim, ela está com problemas, e eu digo pra vocês, é compreensível, lembre-se que a operação começou em dezembro, não estou passando pano, eu estou citando um fato de mercado, Lembra quando eu falo pra vocês que compraram as primeiras motos, bucha de canhão, boi de piranha, então todo mundo vai sofrer isso no primeiro ano, segundo, até 24 meses de lançamento de uma moto, vão passar por perrengue, depois disso, em tese, uma operação ela se estabiliza, E a operação ela entende o fluxo do mercado, as dificuldades, correção da linha de montagem, e é tudo isso que a própria Abajad está passando nesse primeiro ano, que ainda não fechou 12 meses, vai fechar em dezembro de 2023, Então a gente tem que entender esse fluxo do mercado e essa dinâmica do mercado com a Abajad, quanto a 160, como vendeu pouca moto e vendeu mesmo pouca moto, Muito provavelmente essas pessoas que compraram não sentiram o impacto dessa falta de disponibilidade de peças, e como ficou muito concentrado a quantidade de concessionários no estado de São Paulo, Então vendeu somente pra aquela região, poucas pessoas compraram 160, então elas não estão sentindo a dificuldade de disponibilidade de peças, aconteceria isso se houvesse um boom de vendas como aconteceu com a Dominar 400, O que não aconteceu, então só teremos uma percepção da 160 mesmo, o preço não está ruim, o preço está bom, está competitivo, a moto tem ABS, a moto é bonita, A moto tem um perfil do brasileiro sim, vai cair no gosto popular, mas o que falta pra Abajad? Ela precisa aumentar a disponibilidade de peças, fazer mais divulgação dessa moto, as pessoas precisam entender a proposta dessa moto, Principalmente os trabalhadores, e aí vem a falha no marketing da Abajad, que precisa focar nessa moto, Bom, já estamos com o negócio bem trabalhado na Dominar 400, vamos focar na 160, Mas eu também entendo que talvez seu Valdir com Y não queira colocar o carro na frente dos bois, Eu vou dar uma colher de chá pro seu Valdir com Y, talvez ele entendendo a dinâmica, ele não queira dar esse start agora, Por que tio Chico, por que ele não quer dar start na 160, dando essa ênfase na compra dessas motos? Exatamente porque eles não conseguem atender essa demanda de peças, e aí pode ser um tiro no pé, Aumentando o fluxo de venda dessas motos, e aí a galera de trabalho compra a moto, não tem peça, e fala o que? Pô, essa moto é uma porcaria, não tem peça pra entregar, e aí queima a moto, e ninguém compra mais, pode ser isso também, Então vocês veem que eu estou tendo uma visão empática para os dois lados? Então muito provavelmente isso possa acontecer, seu Valdir, talvez aí como um estrategista, Ele pense, não vamos fazer isso agora, ou até mesmo a Bajad, os bigodudos lá da Índia, Pensem, não vamos fazer isso agora, fazer essa movimentação agora, até quando estivermos com a nossa fábrica, De acordo com a Bajad, o próprio seu Valdir com Y, a Bajad do Brasil estará aí lançando sua pedra fundamental a partir do segundo semestre de 2024, Então vamos aguardar, acredito que eles possam aí puxar força total, não força total, porque até a fábrica ter aí todo o ajuste, Linha de produção, vamos botar 2025, 2025, 2026, então é um processo longo, e talvez prudente, sério mesmo, E olha que eu não estou passando pano, não sou patrocinado, seu Valdir é melindroso, comigo, não falem, burradinho, menino de playground, Mas, talvez seja um movimento prudente da própria Bajad de não queimar a marca, de não queimar o produto, Dando essa ênfase para os trabalhadores comprarem a moto e não terem peça à disposição, Porque a própria operação está no gargalo, produzindo aí no seu limite lá na Dafra, sem ter a própria linha de produção, Então tudo pode estar dentro da estratégia da Bajad de não queimar o produto, Porque esse produto, Dominar 160, é um produto bom para os trabalhadores, Mas também se eles lançarem e fomentarem com marketing e dando foco para os trabalhadores comprarem essa moto E não tendo peça à disponibilidade rápida, pode ser um tiro no pé, e aí pode não vender mais no futuro. Então eu, como profissional da área, eu pensaria dessa forma, tipo, é aquela coisa, você come um prato frio, Mas você vai comer um prato frio, mas você vai comer bem. E nesse caso, talvez a Bajad esteja querendo comer o prato frio, Para poder comer bem e comer de uma forma muito mais segura, Para não ter problema na distribuição de peças da Dominar 160. Eu veria dessa forma, aguardando o lançamento da pedra fundamental da fábrica da Bajad, Segundo semestre de 2024, podendo ter aí uma ideia de quando eles poderiam ter a produção máxima dessa moto a partir de 2026, Aí sim, eles entrariam aí com toda a força, marketing, fazendo aí uma campanha forte para que os trabalhadores comprassem a Dominar 160, Focando nisso. Mas sim, começaram errado, depois alinharam com um preço interessante. Hoje tem um preço interessante, eu estou falando da Dominar 160, tem um preço muito interessante, Até porque a moto é completa, mais segura do que as concorrentes, de longe, porque tem ABS. Preço de manutenção também barato, mas não tem ainda peças suficientes para atender a demanda do trabalhador que é rápida. O trabalhador não pode ficar com a moto parada. Então, se eu estivesse trabalhando no marketing da Bajad do Brasil, eu aconselharia a ter cautela. Não focar nesse segmento para não queimar a marca. Focaria no segmento da 400, porque é um público para viagem, para uso urbano, Mas não é aquele público hardcore, que é o público dos trabalhadores. E a Dominar 200, que também não é perfil de trabalho. É uma moto para uso urbano e também rodoviário, intermediária. Vocês entendem? Então, pode ser isso, ou pode não ser nada, como diz Caetano. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto